E olha, em meio ao caos provocado pela pandemia, muita gente está dando tudo de si para que essa situação seja superada. E neste Dia do Trabalhador, nada mais justo do que homenagear esses profissionais que colocam em risco as suas vidas para cuidar de outras vidas. Dizem que o trabalho dignifica o homem, mas diante da realidade vivida nos últimos meses por vários trabalhadores, podemos dizer que o homem também dignifica o trabalho. São policiais, enfermeiros, frentistas, garis, feirantes, jornalistas, que talvez não tenham ideia da grandiosidade do trabalho de suas mãos nesse momento onde Rondônia e o mundo lutam para superar a pandemia de Covid-19. Uma experiência nova, porque eu nunca vivenciei uma pandemia, mas assim, é um trabalho que a gente faz com muita responsabilidade. A gente sente sim algum receio nesse momento de pandemia, mas o nosso trabalho ele continua. Quem trabalha na área de saúde tem que ter um amor muito grande, né? O medo ele faz parte, mas acima de tudo eu acho que nós escolhemos uma profissão que é realmente uma doação. A rotina desses trabalhadores, que garantem os serviços essenciais durante o isolamento social, foi completamente alterada. A chegada ao trabalho, que antes permitia uma conversa rápida com os colegas e até o cafezinho, deu lugar a um ritual de higiene e prevenção. O sorriso se escondeu atrás da máscara. O aperto de mãos foi substituído pela passagem de álcool em gel. E o entusiasmo diário se transformou em coragem e determinação. Nas atividades de abordagem, tem que tomar muito mais cuidado. O policial tem que estar utilizando os EPIs corretos ali, para a sua própria segurança e também para a segurança da população. Nós estamos tomando toda a medida, né? Segundo foi passado para nós. E são esses profissionais, esses trabalhadores, que enfrentam a dura realidade de estar em contato com as angústias, com o medo e com o sofrimento de toda uma sociedade que só quer viver. A gente sabe muito do que é a realidade, do que as pessoas estão passando, do que o nosso país está passando, né? É pela coragem de cada um desses trabalhadores que vamos conseguir vencer em breve a batalha contra o novo coronavírus. É pela consciência moral, social e profissional dessas pessoas que é possível nos manter em casa, longe de qualquer contaminação. Faça a sua parte. Já temos soldados suficientes na linha de frente do combate. E a gente pede que cada um, aquele que puder, fica em casa. Só saia se for estritamente necessário. Estamos passando por essa pandemia do Covid-19. E nós, policiais militares, somos suscetíveis, como qualquer pessoa, contrair o vírus. Mas fizemos um juramento de defender a sociedade com o risco da própria vida. O nosso muito obrigado a cada um desses trabalhadores, que são os atores principais de uma história de luta pela vida. Parabéns a todos os trabalhadores, parabéns àqueles que estão na linha de frente, a todos nós. Honre o seu trabalho. A você que de repente está desempregado, perdendo emprego, tenha fé. Tudo isso vai passar. Daqui a pouco você novamente vai ter o seu trabalho e vai poder replanejar e fazer novos planos e novos projetos. Que Deus nos abençoe. Everton Leone, boa noite para você. Parabéns pelo seu dia também. Boa noite, Emery Santos. Olha, eu quero... A Val Rangel está acompanhando a gente também. Diz que me via subindo a sete de camisa listrada. Era a única que eu tinha, Val. Boa noite. Acabou o jornal. Seja feliz hoje, amanhã... A Val Rangel está acompanhando a gente também.